Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui, espero que todos estejam bem. Estou passando para anunciar novidades no nosso canal. A primeira é que nós voltaremos com a série de questões, e nesta primeira semana será dedicada a Banca Fundação Sesc Grand Rio, a qual realizará o concurso do Banco do Brasil. Nesse mesmo contexto eu farei em breve, provavelmente nesta próxima semana, uma videoaula completa com questões da Sesc Grand Rio, para que vocês conheçam o estilo, como ela cobra as questões e outros detalhes. Também faremos este ano a série Explorando o Enem, que em 2020 foi apenas no Instagram. É uma oportunidade de os alunos, de os candidatos que irão prestar essa prova, conhecer mais a respeito dos contextos, não é conteúdo teórico, são informações importantes sobre esse evento. Um grande abraço, fiquem bem sempre e cuidem-se!